Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva é o Crebral. Eu sou o Leandro Kavos e está no ar mais um Crebral Life. Então se você ainda não apertou o botão em gostei, já aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. O rapper Sean Kinster mostra a grande frota de carros de Crebral e fica impressionado. Veja a seguir. E se você ainda não deixou seu like, deixa seu like e vamos passar o vídeo agora. Vamos. Cris Brown mostrando sua dança. Olha só, a lenda viva arrasando no palco. Tchau. 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 na casa do Crebral, faz questão de fazer um pequeno vídeo para mostrar o quão diferente o local. E aí, se você tivesse a oportunidade de ver a garagem do Crebral de pertinho, qual seria a sua reação? Deixe no comentário abaixo. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos ao nosso anti-breeze! Se você gostou do vídeo, já sabe, aperta o botão de gostei e compartilhe as redes sociais. A Fina é grátis, não vai te gostar nada na nada. Se você não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo sobre a Lenda Viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Crebral só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nosso de Breeze! Tchau! 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 Tchau!